E um feirão de empreendimentos imobiliários está sendo realizado neste fim de semana em Rio Preto e pode ajudar muita gente a conseguir a casa própria e diminuir assim o déficit habitacional da cidade, que é de mais de 15 mil moradias. Clóvis diz que está pesquisando a compra de um novo imóvel. Ele aproveitou um feirão de negócios imobiliários que está sendo realizado em Rio Preto para fazer algumas simulações. Apesar de eu não pagar aluguel, eu acho que como investimento é excelente. A feira de empreendimentos imobiliários tem o objetivo de acelerar os processos junto ao banco e reunir num único espaço tudo o que o comprador vai precisar. Nós estamos com 43 expositores, construtoras, incorporadoras, imobiliárias e correspondente caixa. Então a pessoa faz a documentação e sai procurando o seu imóvel aqui, com as opções que tem no mercado. O visitante vai encontrar na feira imóveis na planta, novos, usados, lançamentos. São mais de 4 mil unidades à disposição. A simulação é feita na hora e como correspondentes bancários também estarão presentes, os interessados podem sair até com uma carta de crédito nas mãos. As taxas, as condições, prazos são os mesmos do que são oferecidos nas agências. Mas aqui a possibilidade, como nós dissemos, é de eles, num período, num espaço de sábado, poderem ser atendidos fora do ambiente de trabalho, fora do horário comercial. Às vezes a pessoa não pode ir até uma agência bancária, ela pode vir aos sábados aqui, ter acesso a 4 mil imóveis e as linhas de crédito oferecidas pela Caixa, não só do Fundo de Garantia, quanto da cadena de poupança, que é o SBPR. A cada feirão, novos negócios são fechados e mais gente consegue conquistar a tão sonhada casa própria. Bom pra ajudar a diminuir o déficit habitacional em Rio Preto, que hoje é de mais de 15 mil moradias. É o que o Daniel mais quer, sair do aluguel. Mas ele tá apenas começando a pesquisar. Opção aqui é o que não falta. A casa é uma coisa que você tem que olhar com detalhe, né, é o teu futuro, é o seu sonho. Então você tem que ir mais com cautela. A Construí, que junto com o Feirão da Caixa, vão ser realizados até amanhã no Plaza Avenida Shopping, que fica na Avenida José Munia, em Rio Preto.